Olá pessoas, eu sou o Suárez e bem-vindos a mais um Polygon Pocket. E no Polygon Pocket de hoje o assunto é Vingadores 2 e 3, o filme das tartarugas ninjas e Star Wars. Segundo o site Hollywood Reporter, Robert Donnell Jr. já está negociando sua participação para Vingadores 2 e Vingadores 3. Mas nada foi falado sobre Homem de Ferro 4. Vale lembrar que o presidente da Marvel Studios, o Kevin Feige, andou falando que não tem nenhum plano para um novo Homem de Ferro, para um Homem de Ferro 4. E eu estou começando a achar que esse Homem de Ferro 4 não vai sair mais. O 3 fechou a trilogia e agora o Homem de Ferro, ou Robert Donnell Jr. como Homem de Ferro, só aparecer no filme dos Vingadores. E agora a tartarugas ninjas, onde foram liberadas as primeiras fotos do set do filme das tartarugas ninjas, que vai ser produzido pelo Homem de Explosão, Michael Bay. Essas primeiras fotos mostram a Megan Fox, como April O'Neil, fazendo uma matéria com os pês nos tornozelos e pulando numa cama elástica. Bom, isso aí só vai fazer sentido quando a gente assistir o filme. Ou não, não vai fazer sentido nenhum mesmo. E para finalizar, Star Wars. Bom, todo mundo já sabe, a série Clone Wars acabou, aquela série que passava no Cartoon Network, e agora a Disney está produzindo a sua própria animação de Star Wars. Agora, o interessante dessa notícia é que o supervisor de animação dessa nova série, Star Wars, publicou no Facebook dele um esboço da T-Fighter, que vai estar lá presente, supostamente estará presente na animação. Ou seja, essa nova animação se passaria durante o Império, pós-Guerras Clônicas. Pô, até que enfim, né? Chega de Guerras Clônicas. Parece que essas Guerras Clônicas duraram 100 anos. Bom, galera, é isso. Esse Poligopock já ficando por aqui. E vocês já sabem, se vocês quiserem manutenções sobre games, quadrinhos e cinema, já sabem o de encontrar. É só ir na página dos Poligonotas no Facebook. A página dos Poligonotas no Facebook é atualizada toda hora, todo momento, todo instante. Bom, galera, é isso. Um abraço e hasta! Música Música